Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo Obrigado. 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 Ô, Dubis, eu tô te devendo fala? Eu não lembro, cara, se eu tô te devendo fala. Tipo, tem alguma coisa que eu preciso gravar pra você, mano? Tipo, já ou não? Eu realmente não lembro. Tá, então é... É difícil de lembrar. Esse aqui... Carai, Jiraya. Deu tiro no machado no ar. Ah, aqui é chamabilidade, né, filho? Aqui a gente não joga se não for pra atirar a Rank S, né? Tá, tem esse aqui que é tipo... O bagulho pra baixo e o pra cima. E qual que era o outro símbolo? Esse daqui é... Ai, cara, é difícil de lembrar esses aqui, mas beleza. Tem aquele comic do Hades. É verdade, tem o Hades pra gravar. Tem toda razão. Boa, bem lembrado. Eu vou... Vou fazê-lo. É, então é aqui. Aqui e aqui. Não é? Então é... Ah, tá. Esse aqui. Aqui. Não, porra. É aqui. Aqui e aqui. Não, cara. Ele é aí. Aqui e aqui. Aí foi. Tem aquela comic do Hades. Tem razão, cara. Eu realmente preciso gravá-la pra você. Eu tinha até esquecido, cara. Tanto tempo que eu fiquei sem poder gravar. Agora, essa semana, ou sexta ou sábado, eu acho que eu vou conseguir gravar, sim. Então, eita. Então, eu vou correr atrás disso, meu rei. Tá. Deixa eu só dar aquela... Vou banhar-me para meu curso. Se me arrumar rápido, eu volto pra assistir mais. Beleza, mano. Beleza. Vai lá, cara. Bom curso. Bom curso pra você, velho. Boa aula. Preste bastante atenção e não atropele ninguém. Não sei se tá falando do curso da auto-escola ou não, mas... Ah, não vem com aí. Tá, mano. Começa não, isso. Poucas. Gosta. Ahá. Morre, filho. Isso. Mas o Dubis, sem pressa, hein. Se arruma direitinho. Live vai ficar salva. Então, pode ficar tranquilo. Se quiser assistir depois. Ou, se não quiser assistir mesmo. Tranquilo, mano. Só de vocês terem aparecido aqui, senhores, eu já fico muito lisonjeado. Porque a intenção aqui não era nem, tipo, fazer... Nossa, o Giraia tá fazendo live e tal. Ganhar dinheiro. Ser streamer. Nada. Eu só queria, tipo, ver minhas reações no futuro. A este... Gummy. Então, né. Olha, a fichinha. Sempre bom. Acho que agora eu vou embora. Daqui. Aqui eu preciso passar no marcador. E aí, beleza. E aí, eu vou atrás da chave da igreja. Da igreja. Já peguei, já peguei tudo aqui. Realmente, limpei o lago, hein. Limpei a região do lago. Por que a balestra tá ficando nas minhas costas? Se eu... Oxe, eu achei que eu tinha guardado ela. Não, vou pra trás, na verdade. Vamos aqui dar aquela... Subirinho no mercadores. Né? Não tem jeito. Esqueça tudo. Cara, seguinte. Tô precisando de um dinheiro. E você vai me ajudar. Que eu tô ligado. Quatro Spy Bowls. Posso ajudar com algo mais? Claro que pode. Não sei bem que não. As costas estão me matando. O tempo não pegou leve. Vamos parar, né? Com a brincadeira. Obrigado. Não vou vender nem fudendo, sabe? Senão eu não... Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço... Bom, é nossa escolha decidida. Esses de baixo não vou vender, né? Porque, enfim... Pegue um peixão, Maraim. Tem um outro marcador lá na frente, né? Ok. Falou. Nossa, ele tá conectado a duas áreas. Agora que eu me liguei. Rapaz... Bicho eficiente, tá? Brincar não. Map design... Top. Aqui. Forget everything. Vou fazer um teste. Assim. Ah, ela fica abertinha, né? Mas é meio imprático. Tem uns caras me puxando do bololô ali atrás, mano. Deixa o sol já, né? Combinar? Eu não vou combinar essas duas aqui, porque eu acho que não tá na hora de usar as vermelhas ainda. Às vezes estão servindo bem. Eu vou guardar as vermelhas pra... Quase que eu combinei agora. Vou guardar as vermelhas pro futuro. Quando tiver mais complicado a situação. Só que eu combinei essa aqui na hora, acho que é por causa do espaço, se não me engano. Então, vamos que vamos. E assim que eu acabar com esses virotes aqui, eu vou jogar a balestra dentro da maleta, porque não tem servido muito até agora. É, seu zero meia. Teu save point ali no cantinho, a gente já sabe, né? Vai dar merda. Aí, ó. Sem tempo pra papo é muito forte. Ok, vamos ver se o mapa atualizou algo. Por enquanto, nada. Onde fica a igreja? Pra cá. Então, melhor eu voltar de barco mesmo. É. Diretão. Ou não, né? Será que eu consigo? Eu não lembro. Acho que não. Daqui, acho que não. Não. Fazer o que? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Onde será que tá o Salazarzinho desse capítulo? Bom, se eu não conseguir nessa, não é paciência. Consegui numa próxima. Agora, como é que eu vou fazer pra voltar? Por onde que eu vou? Hum. Pelo mercador onde eu tava mesmo, né? Então. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Hum. Não, não é pra cá Seguindo reto um pouquinho mais Ou não, né Tô me sentindo um Oba, meu filho Tranquilo Tô aqui só dar um No barquinho, tá ligado É, senhor mecador É, não tem outro jeito de voltar Agora que eu vou enfrentar o bicho O El Gigante Não vou fazer agora Mas, talvez, né Vai que Só ver se tá tudo carregado Máximo, no máximo, no máximo Tenho cura Tenho ovo Tenho granada Beleza, né Já vamos começar com a granada já na mão Porque a gente tá ligado O que vai acontecer É, não posso colocar mod Infelizmente aqui Eita porra Um granada do castelo aqui Caralho, o El Gigante Tá bizarramente foda Tá aí um cara grande Tá aí um cara grande Já dizia Corre, corre, corre Nossa, que quebrei minha faca O cara só me deu um aperto de mão E eu já fui pro Beleléu Não tem jeito Toma essa E eu já fui pro Beleléu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E agora não. Eu achei que eu tava sendo esperto. Eu vou dar louro de foda-se. Eu não quero que tudo seja frame perfect, mas algumas bobagens eu posso deixar de cometer. Eu vou dar louro de foda-se. Eu vou dar louro de foda-se. Eu vou dar louro de foda-se. Foi o que eu pensei. Eu vou dar louro de foda-se. Eu vou dar louro de foda-se. Isso aqui vai ser massa de montar. Eu vou dar louro de foda-se. 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 O que é isso? Ali. Persiga-os. Os cordeiros perdidos fogem. Percebi-os. Bebem a eles. A salvação. Pois é. Senhores, daremos uma pausita agora. Muito bacana. Vou salvar e vou pausar a live. Vou deixar rolando, na verdade. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar. Valeu.